Isso, cara, olha isso, Frostpunk, olha a largura, a largura não, a altura dessa caixa aqui, eu não tô de sacanagem não, tá, isso é pesado, e aqui é a parte de trás, vamos tirar, caraca, vamos tirar o plástico e vamos ver qual vai ser, esse plástico aqui não tem como ser um amor não, tá, não tem como ficar satudindo essa caixa de um lado pro outro não, porque o bagulho tá sujito, sem plástico, pra quem não conhece, Frostpunk é um jogo eletrônico, então é a mesma arte do jogo eletrônico, Frostpunk Board Game Galápagos, aqui é ele de ladinho na horloja, e aqui é ele atrás, olha só isso, a cidade precisa sobreviver, beleza? Vamos abrir aqui, designer Adam, vamos ver o que esse cara fez, além de Frostpunk, ele participa do Lagranja Deluxe 7, fez o Lord of Hellas, fez o Terracota Army que eu vou jogar amanhã, ó, fez bastante coisa, hein, fez o Lockdown do Nemesis, fez bastante coisa, cara, hein, fez bastante coisa, fez bastante coisa, fez bastante coisa, não, não, é, é, a altura, é, é um pouco menor do que a caixa do Decent, mas é muito mais pesada, o Decent e as miniaturas são de plástico, isso aqui eu tô achando muito pesado, muito pesado, cara, não sei se é o mesmo clima do, de Sword of Mine, né, ó, domínio, expert, mecânica, cooperativo, tabuleiro modular, torre de cubos, cenário, missão, campanha, ação, solo, alocação de diferentes tipos de trabalhadores, Frostpunk, até quatro jogadores, até quatro, de um a quatro, é, eu acho que não é na pegada do, de Sword of Mine, Rodrigão, porque nele, cada jogador representa um sobrevivente, perdão, é, representa um líder da colônia, no de Sword of Mine, ninguém representava nada, né, todo mundo decidia junto, não era um personagem cada um, ó, tirar a tampa, olha o tamanho dessa tampa, e aí, tá meio chunchada aqui, mas não é mofo não, ó, não é mofo não, isso aqui é alguma caixa, alguma coisa que marcou ali, ó, beleza? Tá aí, ó, Deswore of Mine, Deswore of Mine, Frostpunk, abriu, é isso, ó, flim, dá de cara com isso, olha a espessura do manual, olha a espessura do manual, manualzinho, A introdução, prólogo, o mundo de Frostpunk, os componentes, os componentes, gente, 43 páginas de manual, 43 páginas de manual, tem um brother que botou, que mandou mensagem no Instagram, Agora, falando que a gente vai se encontrar no sábado, no evento das meninas do Rainbow Meeple, aí, ele virou e perguntou assim, porra, leve isso aí pra gente jogar, falei, meu irmão, não vou, desculpa, Paulão, não vai dar pra ler, 43, até sábado, entender o jogo e manobrar essa caixa dos quarteirões, não tem como. Livro de cenário, o livro de cenário também é parrudinho, ó, quanto tem aqui? 35 páginas, os créditos aqui, é, gente, não tá de bobeira, né? Aqui tem o tal de conselheiro social, que eu não faço ideia do que seja, se é pra jogar solo ou não, as pessoas podem suportar quaisquer dificuldades, desde que sintam que há esperança. Agora se preparem, que vem tile para cacete. Esse tile, se eu não me engano, são as construções que cada um vai poder fazer, né? Mas, ó, é tile de qualidade, tá? Olha a grossura desse tilezinho. É maneiro isso, hein? É maneiro isso. É maneiro isso. Muito maneiro isso. E tem mais tile. Tem mais tile. É tudo tal, porra. Tudo isso aqui é tile, porra. Tudo isso aqui é tile, porra. Por isso que essa porra é pesada. A quantidade de papelão. Olha aí. A quantidade de papelão. É zetáil pra cacete, porra. Absurdo isso, absurdo. Acabou os tiles todos, agora tá até mais leve. Temos isso aqui, ó. Vamos de cara com isso aqui. Vem um insert, propriamente dito. A silicazinha aqui não serve mais pra nada. Um tabuleiro aqui, que tá com cara de ser... Não, não tá. Deve ser o tabuleiro de compra, de construções, né? Porque esses tiles aqui é do tamanho das construções lá. Então eu acredito que você pegue aqueles tilesinhos e coloque aqui em cima, pra você poder comprar as coisas, ó. Aqui tem algo plastificado, colocado num papelão. Aqui tem uma esponjinha. Aqui tem outro tabuleiro. Gente, como é que eu vou fazer o review dessa porra? Não tem como explicar a regra disso, não. Aqui tem outro track. Que deve ser alguma coisa sobre paz e esperança, né? Luta, né? Aqui tem outro track. O jogo de track, hein? Outro track. Aqui tem o track que encaixa. Se isso aqui é a marcação de turno, pra acabar a parada, eu sou uma geladeira aqui, ó. Gente, que absurdo. E aqui é outro tabuleirozinho. Saiu isso tudo? Um insert. Eu não sei nem mais como manobrar as coisas aqui, mas calma aí. Saiu o topo. Agora vocês piram na maionese. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha esta torre. Pra quem não sabe, o jogo, essa torre, ela aquece pra manter as pessoas vivas, né? Pra tornar o lugar habitável. Então, no jogo digital, você precisa melhorar essa torre pra ela ir, pra ela aquecer o máximo possível ao redor dela, pra você poder expandir a sua construção. E a questão é, não dá caô. E as pessoas se revoltarem contra você. Sacou? Aí aqui deve ter uma paradinha que tu joga aqui dentro, ó. Deve cair aqui embaixo alguma coisa. Fato. Que tem essa torre aqui gigante. Tem uma paradinha aqui que deve encaixar em algum lugar. Meeplezinhos de árvores. Meeplezinhos de árvores. Esse jogo, ele ficou gratuito, é uma Epic Games. Podia até jogar ele aqui. Então, acho que eu como esse, né? Isso aqui tá com cara de ser recurso. Ferro, pedra, o que for. E aqui... Algum track de felicidade. É uma ponte com uma pessoa com o bracinho aberto. Feliz. Algo do tipo. Algo do tipo. Isso tá me cheirando. A ser. Pequenos aquecedores que você espalha pelo tabuleiro lá pra poder aquecer. Eu dei mole. Quando anunciou, eu podia ter instalado o jogo digital e jogado pra poder falar com mais propriedade. Pô, isso aqui é madeira, né? Isso aqui é madeira no mundo todo do board game, né? É madeira. E aqui os meeple das pessoazinhas. É isso? Não. Aqui é tipo um trabalhadorzinho. Aqui é tipo um trabalhadorzinho. Tá com cara de ser mineiro. Porque tá com um pão de queijo aqui na mão. Então a gente já sabe. Isso aqui eu não faço a menor ideia do que seja. Mas o meeple é irado. Ó. Olha que químico irado. Químico é maneiro. Foda, né? Pô, que isso aqui deve ser putaria pra nascer bonequinho depois. Não custa nada, né? Pô, eu tô falando merda. Isso aqui pode ser criança. Eu sei. Aí tem na cor azul. E a cor rosa essa, caralho. Ela é a cor azul na cor marrom aqui e verde. E o último dos marcadores são só esses cubinhos pretos aqui. Aí, no outro lado do insert aqui, ó. Tem cartas e mais cartas, ó. Tem muita carta aqui, ó. Se isso aqui pudesse ser um aplicativo, eu vou ficar bolado. A quantidade de carta que tem aqui. Pra aquele formato maiorzinho. E dois maços no formato standard. Naquele formato standard de carta. Vamos abrir um maço desse grande aqui pra ver a qualidade da carta. Ih, agora eu bolei. Ah, entrou aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui pra ver qual é. Tirar isso. Eita. Eita que não quer, hein? Hum, cheirinho bom. Agora, essa arte aqui eu achei muito maneiro, ó. Chamada do progresso. Rapaziadazinha bolada. A parte de trás da carta. Tá? A gramatura dela é ok. Mas, até onde eu sei, essas cartas não ficam na sua mão, não, né? Isso aqui tá com cara de ser... Eu não vou nem mostrar de perto, mas aqui de longe, ó. Isso aqui tá com cara de que eu não podia ler isso. Eu acho que eu não podia ler isso. E tem uns números aqui. É bem provável que vai acontecer alguma coisa. Vai pedir um número. Eu vou ter que abrir essa carta aqui. Então eu não vou ler isso aqui, não. Mas tá com cara dessas cartas serem cartas de... É... A gente vê muita gente relutante quando a gente fala de jogo com aplicativo. Mas eu vou ser bem sincero pra vocês. Se esse tanto de carta que tem aqui fosse resolvido com aplicativo, eu acharia maneiro. Ó, tem mais carta com texto aqui. Que eu não vou ficar lendo nem perdendo tempo pra mudar... Pra me pegar spoiler da parada, né? Isso aqui tá com cara de ser uma outra missão, tal da As Arcas. Olha só. Que ilustração maneira. E aqui tá com cara de ser continuação de cenário. Eu vou botar a mão lá frente aqui pra não correr o vídeo. Mas ele fala que o cenário é tal de tal. Primeira tempestade. Enfim. Essas vão ser cartas que vão sair ações. Por algum motivo tem dois saquinhos aqui. Que nós devemos ter que pegar coisas escondidas pra colocar aqui. Pra definir se vai ter revolução. Isso aqui já tá com cara de revolução, né? Pelo menos no... No hegemono isso aqui é greve, é Riot. Então você tem isso aqui tipo uma revolução. E aqui é rapaziada de paz. Enfim. Tem um insert de plástico maneiríssimo. Que cabe tudo isso aqui dentro. Só que, pô... Que isso aqui tá com cara que vai ser um outro jogo. Só pra gente fazer a arrumação dentro dele. Isso já não parece, né? Aqui vão entrar todos os tabuzinhos. Qual é a minha expectativa? Vamos falar de expectativa. Eu gosto muito da ideia do jogo eletrônico. Não nego isso. Já conversei com umas pessoas sobre isso. Na pandemia quase eu comprei ele. Depois ele ficou disponível gratuito na Epic. E eu garotiei. Eu detestava dele pra jogar e não fiz isso. A minha expectativa é que ele seja... É... Não precisa nem ser tão assimétrico como o Spirit Island. Que pra mim é um dos melhores co-ops que tem em termos de dificuldade. E de cada um cuidar do seu. Tá? O meu medo, como todo co-op, é que ele tenha um alpha player. Tenha alguém que possa apontar e dizer o que os outros têm que fazer. Isso no jogo cooperativo estraga completamente a experiência. Joga tudo no lixo. Mas o que eu quero... Aí já o lado Fabrício, que gosta de city building, o lado Fabrício é arquiteto. Eu quero ter a sensação de estar construindo algo. De estar desenvolvendo algo, sacou? E que no final ele me entregue... Ganhando ou perdendo, tanto faz. Mas que ele me entregue uma sensação maneira de que eu tentei construir alguma coisa pra defender. Eu vou dar só uma olhadinha no manual, aqui, pra ver como desenvolve cada coisa. Porque tem esse monte de tabulôzinho aqui. Separado, né? Aqui, ó. Tabuleiro de rodadas da manhã. Tabuleiro de estoque. Tabuleiro de esperança. Tabuleiro de construções. Que é aquele que eu falei pra vocês. Não vai ficar as construções que eu vou poder pegar. Tabuleiro de população. Tabuleiro de crepúsculo. Isso tá me cheirando que os jogadores vão construir a cidade juntos. E eu queria ter a minha cidade. Construir a minha cidade. Que junto com os outros jogadores fosse sobreviver ou não. Cara, tem uma carta chamada trabalho infantil. Cartas de lei. Cartas de tecnologia. Cartas de manhã. Cartas de crepúsculo. O chamado progresso é uma carta de chamado progresso. É uma carta só. Não tá carta de cidadão. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Seis mil hipos de autômaco. Pelo que eu tô vendo aqui... Olha a quantidade de componentes. Pelo que eu tô vendo aqui, não vai ser o que eu quero. Preparação da partida. Precisa ficar preocupado. Ele tem aqui, ó. Preparação da partida. E eu não tô vendo nenhuma informação individual. Parece que tudo é resultado cooperativo. Baralho de cidadão. Painel de tecnologia. Cartas de cidadão. Ah, Fabrício. Mas ele então vai ser bom pra jogar solo. Pô, na moral. Ele não tá nem com valor estimado de preço aqui. Porque foi liberado falar dele hoje, né? Na verdade, a gente já foi liberado. Mas acho que só eu e o Board Game... Boards & Burgers recebemos, né? Acho que mais ninguém recebeu ele. Não tem estimativa de preço. Vou gastar uma grana dessa pra comprar um Board Game solo. Porque esse aqui, pra mim, não vem por menos de mil reais. Eu não acho que vem por menos de mil reais esse jogo. Então, aqui, ó. Preparação do mapa. No jogo eletrônico, esse mapa é como se fosse um desfiladeiro. Deu merda no mundo. Congelou geral. Então, você só consegue morar agora dentro de crateras, dentro de buracos. Então, esse buraco protege, mas não assim, leva lá dentro. Então, você tem que tentar sobreviver da maneira mais hostil possível. Painel de expedições. Painel de tecnologia. Olha o tabuleiro de construções que a gente conversou ali, ó. É exatamente isso. As construções não representadas no tabuleiro de construções serão tratadas posteriormente na preparação. O jogo evoluindo. Mas eu tô sentindo que vai muito nesse lance que tu falou, Rodrigão. De ser mais um Dizel of Mine. Como jogar. É jogado em várias rodadas. Cada rodada é dividida em nove fases. E realizadas em ordem. Use o marcador de fase para bonita e orar em qual fase você se encontra. É. São nove fases e os jogadores jogam juntos cada fase. Vai ter um jogador que vai ter o marcador de liderança. Amanhã. Fase da aurora. Fase da manhã. Ele vai chegar até da fase aqui, ó. Fase de gerador. Fase de clima. Tá me cheirando a um Dizel of Mine. Aqui. Aqui, ele começa a construir a cidade. Mas você constrói em conjunto com a galera, né? Você não tá construindo isso sozinho. Você vai construir junto com a galera. Fase do trepústulo. Fase da fome. Fase da noite. Tá. Aqui, ele é local aquecido para dormir. Aqueles marcadores de dupla ali, ó. De trabalhadores que você vai colocar. Pô, sem a bad vibe, é porque o Dizel of Mine, ele é mais real, né? Ele é próximo da nossa realidade, né? Mas isso aqui também é bad vibe, cara. Isso aqui é sobrevivência pura. Tanto que, ó. Quando começa o fim da partida, tá aqui, ó. Doença e morte. Curando e tratando cidadãos. Os conselheiros. Aí, ele fala aqui, ó. Os jogadores assumem o papel de um dos conselheiros em quatro categorias de especialização. Conselheiro do gerador, conselheiro de saúde, conselheiro social e conselheiro capataz. Cada conselheiro tem uma habilidade especial disponível apenas para o jogador designado. É, aí vai virar meio que um pandemic, né? Cada um vai ter o seu poderzinho ali. As cartas de conselheiro não podem ser trocadas por cartas fora da partida ou trocadas por jogadores durante a partida. Conforme o que diz na página 22, um conselheiro pode ser escolhido a cada rodada. A habilidade do conselheiro escolhido pode ser usada uma vez durante a fase de preparação de botão da ficha de esperança indicada. É, ele permite também que você troque a função das pessoas durante o jogo. Então, o cara pode começar sendo um conselheiro gerador e terminar sendo um conselheiro social. Tem que jogar o jogo digital para ver qual é. Conselheiro de saúde, cartas de cidadão, cartas de cenário. Aí, ele vai aplicando cada carta de cenário, eventos, expedições, ignorar o local, cartas das leis. E é isso. Carta de tecnologia. Depois, vai um apêndice de construção. É, aqui ele dá uma explicação de adjacência do gerador, ó. Vai ser um jogo, mas não há pegada pandemic, com cada jogador tendo os seus poderes especiais e tendo que resolver os problemas. É bom que já baixa a minha expectativa, né? A minha expectativa era que a gente fosse construindo as coisas e se ajudando. Mas não. Eu vou tentar instalar ele. É que esse final de semana está corrido. Vou instalar ele no computador e vou tentar jogar ele para ficar mais a par do que é a parada. Mas está aqui, ó. Flushpunk board game. Caixa pesada de respeito. Isso aqui na cabeça do mata. Isso aqui deve ter uns 10 tilos de bobeira aqui. Quase 10 tilos aqui. É pesado. É pesadinho. Enfim, vamos torcer para ser aquele cooperativo hardcore mesmo.